Fala nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor pra gente começar esse sábado, esse final de semana, muito bem informado sobre o nosso Bahia. O Esquadrão de Aço oficializou hoje a venda do volante Flávio pelo valor de cerca de 8 milhões de reais para o Trabzonspor da Turquia, o atual vice-campeão turco e o atleta sai aí com 100% dos seus direitos econômicos o Bahia não fica com nenhum percentual e querendo ou não, deixa um legado que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, tá? Então você que tá chegando agora, eu peço que por favor você fortaleça com seu like, se inscreva se você não for inscrito ative as notificações e compartilhe com a rapaziada pra gente ter um alcance bacana nesse vídeo estamos próximos de chegar ao número simbólico aí de 70 mil inscritos, né? Então eu conto com a sua colaboração na propagação desse vídeo pra gente chegar o mais rápido possível nessa meta, beleza? Bom, como eu disse e eu já tinha dito inclusive em outros vídeos, tava faltando só oficializar Flávio vai pra Turquia com um projeto esplendoroso pra ele, com um projeto muito bom pra sua carreira é um atleta de 24 anos, a gente sabe que sobretudo para o futebol europeu existe um certo limite ali de idade de valorização do atleta, inclusive a proposta muito boa que chegou por Gregory de quase 20 milhões de reais que o Bahia recusou, veio dos Estados Unidos, né? Outros da Arábia e tal a gente sabe que pra o futebol europeu há um limite de idade, então isso querendo ou não interfere no quanto o time pode investir, no quanto o time consegue separar ali pra poder gastar em determinados atletas, né? E Flávio, por mais que seja um cara jovem, que ainda tinha um futuro pela frente aí com a camisa do esquadrão que ainda tinha contrato, já é um cara de 24 anos e pra o futebol europeu já não tá mais tão novo assim eu já falei sobre isso, já emiti a minha opinião, existem grupos que acham que foi muito pouco existem grupos que acham que poderia ser mais, mas que entendem existem grupos que acham que foi ok pelo fato de que o Bahia tava precisando eu tô nesse meio termo, eu acho que cabia um pouco mais por Flávio, pelo que ele vinha demonstrando e não por ser um jogador extraordinário, absurdo, mas por ser um cara que ao longo de toda essa trajetória com a camisa do Bahia, conseguiu sobrepor muitas vezes algumas limitações com a sua entrega com a sua dedicação, com a sua raça constante dentro das quatro linhas isso cativou o torcedor, né? E querendo ou não, ele chegou como um jogador do Sub-23 a custo zero e sai como um torcedor, né? Um cara identificado, um cara que sempre defendeu as cores do Bahia nessa Copa do Nordeste mesmo, nas finais, a gente falava bastante isso que o time tava apático, sem jogar bem, acabou perdendo o título por conta do seu comportamento, pela sua postura mas a gente sempre colocava Flávio como uma exceção porque realmente era um cara que tava se empenhando lá no primeiro gol que a gente fez no primeiro jogo da final, ele que rouba a bola, toca pra Fernandão ele tava colaborando da forma que dava e sempre fez isso sempre colaborou da forma que dava, da forma que estava ao seu alcance então é muito bom a gente ver jogadores que acabam tendo um DNA mesmo vindo depois, né? já formado na carreira, já como profissional e entrando como um jogador e saindo como um torcedor é esse legado que a instituição, que o Esporte Clube Bahia tem que deixar então o Flávio sai pelo valor de cerca de 8 milhões de reais um valor importante pro Bahia que aí a gente fica num dilema do torcedor que também deve ser um dilema vivido pela diretoria se a gente contrata ou usa esse dinheiro pra poder quitar dívidas lembrando pra vocês que esse período todo aí de paralisação de futebol proveniente dessa pandemia que a gente ainda vive é bom salientar fez com que o Bahia tivesse alguns prejuízos e um déficit já certo pra o final da temporada o Bahia projeta aí no seu orçamento inicial lá no começo do ano 30 milhões de reais através de vendas de atletas e projeta outras coisas que acabaram não conseguindo e não vão ser alcançadas porque não tem dinheiro de bilheteria a renda proveniente da associação também caiu e hoje o Bahia tem um déficit de mais de 30 milhões de reais então esse dinheiro certamente vai auxiliar nesse sentido mas ao mesmo tempo tem se mostrado necessária principalmente com a saída de Flávio a contratação de outros atletas a gente espera que não seja como na saída de Douglas Augusto no ano passado e o Bahia acabe perdendo ali se desencontrando por mais que não esteja jogando esse futebol todo com a saída de um atleta que era importante sobretudo taticamente para o clube e aí abrem algumas possibilidades uma delas é pra Ronaldo se firmar um jogador que vem bem mas que não tem muito bem as características de Flávio que não chega um pouco mais à frente abre a possibilidade pra se atuar em um esquema um pouco diferente que a gente fica menos protegido mas a gente tem uma capacidade melhor de saída de jogo de distribuição de jogados indo de trás uma transição boa da defesa pro meio campo que é com a inserção de Daniel como um segundo volante como ele se destacou no Fluminense como ele conseguiu crescer na carreira como ele jogou em outras ocasiões e bem aqui no Bahia e abre também a possibilidade pra Ramon um jogador que a gente tanto gostou de ver aí no time de transição jogando no Campeonato Baiano ganhar oportunidades ganhar chances pra poder se firmar pra poder mostrar o seu valor tá e assim eu acho sinceramente agora muita gente perguntando isso o Barbácio acha que tem que contratar ali pro lugar de Flávio eu acho que a gente tem que contratar mas não pra posição de Flávio eu acho que a gente tem jogadores ali que podem suprir essa ausência né tem jogadores que podem ser melhores melhor lapidados como é o caso de Ramon que eu já citei né tem jogadores que tem características que podem ser melhores exploradas como é o caso de Daniel e tem jogadores que estão aí mostrando sua capacidade de dois pra se firmar por mais que tenha uma característica um pouco diferente que é o caso de Ronaldo mas eu acho que a gente ainda precisa de um jogador pra o meio campo pra poder substituir Rodriguinho que tem as características dele de um meio um pouco mais articulador por mais que pise na área por mais que volte pra marcar em algumas ocasiões que volte pra pegar essa bola nos pés do volante esse terceiro homem quarto homem de meio campo eu acho que ainda é necessário pra poder preencher essa lacuna a gente precisa ter um elenco forte um elenco capacitado pra suportar uma Série A complicada em que evidentemente tá nivelado por baixo e quem for mais competitivo vai sair bem quem tiver um elenco um pouco mais forte um pouco mais ajeitado um pouco mais ajustado vai acabar se saindo bem então acho que ainda se faz necessária essa contratação assim como de um zagueiro pra poder se firmar ali ao lado de Juninho acho que Ignacio poderia ganhar oportunidades mas enfim não ganhou oportunidades nem no time de transição nem no time alternativo na realidade que jogou essas partidas finais do campeonato baiano então acho difícil ele ganhar a oportunidade na equipe principal mas é um jogador que eu também vejo com potencial pra poder ser lapidado enfim vamos aguardar assim nos próximos capítulos mas deixa aí o seu ponto de vista você acha que o Bahia deve correr atrás do mercado pra poder contratar novos atletas ou usar esse dinheiro todo de Flávio de forma integral pra quitar as dívidas que estão aí surgindo e que surgiram bastante nesse período de paralisação do futebol tá deixa o seu ponto de vista interagir comigo fala se você achou o valor justo ou não e vamos trocar essa ideia aí nos comentários valeu? tamo junto galera não esquece de se inscrever se não for inscrito ativar as notificações compartilhar com o rapaziada e deixar aquele likezão fundamental pra que a gente possa impulsionar esse vídeo impulsionar o canal e consequentemente propagar o nome do Esporte Clube Bahia valeu? tamo junto eu sou mais Bahia eu sou maior do Nordeste e você? Bahia!